Nesse momento, iniciei aqui a primeira barreira sanitária, aqui no Teso Duro, nas proximidades da Escola Jardim Alcarvalho, onde os veículos estão sendo higienizados, que estão adentrando aqui a cidade de Caxias, mais uma ação integrada da Secretaria de Saúde, parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. Esta ação visa prevenir ainda mais a população de Caxias contra o novo coronavírus. Temos apoio também aqui da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude também. Os profissionais da Guarda Municipal orientam os profissionais. Falar aqui com o secretário de Segurança do município. Secretário, esta é mais uma ação aí no enfrentamento à Covid-19, é isso? Correto, é mais uma das ações que nós estamos fazendo com relação ao combate ao coronavírus. Aqui é a Guarda da Apoio, é isso? É, aqui nós vamos ter a Guarda Municipal, temos a Polícia Militar, o pessoal da Secretaria de Saúde, o Centro Zonose, todo o pessoal, todo efetivo vai estar envolvido nas três barreiras. Com ação integrada, né? Vai ser onde as barreiras? Vai ser uma aqui na entrada de Aldeias, né? A outra vai ser na entrada ali do Baú, vamos montar lá na estrada do Baú. E a outra é São João de Sota, na entrada ali da... É, que vem de São João de Sota e Caxias. São os três pontos que a gente vai... Quer dizer, a ideia é higienizando os veículos também, você também... A ideia é impedir que chegue à cidade o Rio, né? A testagem de temperatura, a higienização dos carros, como vocês estão vendo aí, todos os carros que entraram em Caxias por esses três pontos, eles vão ser higienizados. E também a tomada de temperatura, está chegando uma equipe da Secretaria de Saúde para fazer a questão da testagem de temperatura. A gente vai fazer uma triagem, esse pessoal está chegando em Caxias. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Secretário Municipal de Segurança, a gente mesmo, Peter. E essa é mais uma ação aí da Secretaria Municipal de Saúde, na verdade, do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. O que está acontecendo aqui, na MA que liga Caxias, às Veias Altas. A ideia é levar a prevenção contra a Covid-19, também com a higienização dos veículos que passam por aqui. A gente vai levar a prevenção contra a Covid-19 e Enfrentamento à Covid-19 e Enfrentamento à Covid-19.